Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. Lunar de falando aqui com vocês. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer uma pendrive bootável com o Windows 10. Já estou aqui no site da Microsoft, tá? Vocês podem ver aqui na descrição, tá? Mas se vocês quiserem, é só colocar no Google aqui, Windows, ou assim. Vamos colocar assim, ó. Microsoft Windows 10 Download, tá? Coloquem no Google assim, e vocês vão no primeiro link. Baixar a imagem de disco do Windows 10 ISO. O site é da Microsoft mesmo, tá? Então, no primeiro link, tá? Gravem aí, Microsoft Windows 10 Download. Vocês digitam no Google, vão no primeiro link. E se vocês clicarem no primeiro link, vai aparecer essa tela aqui. Vocês vão vir aqui pra baixar a ferramenta, tá? Vocês vão clicar em baixar a ferramenta. Ele vai aparecer essa telinha aqui, Media Creation Tool. Aí vocês vão botar aqui em salvar arquivo, tá? Eu já salvei. O arquivo vai ter salvado. Vocês vão executar o arquivo. Ela fica preta ali. Vocês vão dizer que sim. E agora ele vai aparecer essa telinha aqui de instalação. Deixa eu achar uma pendrive aqui pra mim colocar ali. Vou achar uma pendrive. Agora ele demora um pouquinho. Ó, já coloquei a minha pendrive. Ele demora um pouquinho pra processar, tá? Enquanto ele tá processando, vamos aproveitar esse momento pra se inscrever no canal. Clica aí em se inscrever. Se vocês clicarem em se inscrever, vocês vão fazer parte do grupo Lunar de Computadores. Onde vocês podem tirar suas dúvidas. A gente tem também o Instagram e o Facebook pra comunicação. Mas a linha mestre de esclarecimento de dúvidas é essa que a gente vai ter pelo YouTube. Também tem um canal no Discord da empresa, né? Que vai ficar na descrição. Tem também o grupo do WhatsApp. Mas esses dois canais são pra membros. Então os membros, eles têm acesso a um grupo do Discord. E têm acesso a um grupo do WhatsApp. Onde eu esclareço pessoalmente as dúvidas. Vocês podem me mandar vídeos, vocês podem me mandar fotos. Eu posso mandar também fotos, vídeos, áudios pra vocês. Tá? E é um grupo onde todos vão se ajudando, tá? Então nessa tela aqui agora, ele tá me perguntando se eu quero atualizar o computador. Ou se eu quero criar uma mídia. Eu quero criar uma mídia. Então vou avançar. Aqui tá o nome do arquivo, né? Vou usar essas opções recomendadas pra esse computador. Se eu quiser um Windows 32 bits, eu desmarco aqui e venho aqui. E escolho 32 bits ou eu coloco ambas. Eu vou colocar ambas, tá? Porque aí eu posso escolher. Então avanço. Aqui. Escolha a mídia a ser usada. Se desejar instalar o Windows 10 em outra partição, você precisará criar. E depois executar a mídia para instalá-lo. Então, unidade flash, que é a minha pendrive, ou um arquivo ISO pra ficar no computador, tá? Eu vou colocar ela numa unidade flash. Ele diz aqui que são necessários pelo menos 8 gigabytes na pendrive. Essa pendrive aqui tem 16. Então eu avanço. Agora ele pergunta pra mim aonde eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Na minha pendrive. É uma pendrive que eu tinha um Windows 7. Colocar aqui. Avanço. E agora ele vai começar a fazer o processo, tá? A gente... Voltando a explicar pra vocês. Então, se inscrevendo, vocês vão fazer parte desse grupo. E sendo membros, vocês vão ter um privilégio a mais ainda. E cliquem no like, porque se vocês clicarem no like, outras pessoas que precisam desse vídeo vão estar recebendo esse vídeo também. O YouTube vai recomendar o vídeo pra elas. Tem muita gente com dúvida de como fazer uma pendrive bootável com o Windows 10 original. Não é o pirata, o Windows 10 original. E esse vídeo vai esclarecer direitinho. Tá bem explicadinho. E também, uma terceira coisa que eu vou pedir pra vocês, é o sininho que tem aí. Vocês cliquem no sininho e ativem a opção bem de cima. Porque fazendo isso, vocês não vão perder nenhum vídeo. E os nossos vídeos, modéstia à parte, os nossos vídeos são bem explicados. Os inscritos, eles têm dito que eu explico direitinho. E realmente eu tento explicar da melhor maneira possível. E da maneira mais básica possível. Pra que desde o nube até o avançado entenda, tá? Então, obviamente, né? Se o nube entende o avançado também. O iniciante ao avançado. Tá? Então, é isso, gurizada. Agora eu vou esperar aqui. Vou dar uma pausa. E vou esperar terminar aqui o andamento. Tem 24%. Vou aguardar um pouquinho aqui. Gurizada, já terminou ali. E eu tô fazendo de novo aqui o processo. Porque eu quero gravar uma imagem. Eu quero gravar uma imagem pra que eu possa fazer cópia de várias pendrives, tá? Por exemplo, eu quero deixar uma aqui no laboratório. Eu quero ter uma de backup. E eu quero levar uma comigo no carro. Pra fazer o atendimento nos clientes. Então, eu quero três. Toda vez que eu faço esse processo aqui, ele faz download do Windows de novo. Eu não quero ficar esperando ele fazer download do Windows de novo toda vez. Então, se eu gravar uma ISO, eu posso executar a ISO. Depois eu colocá-la dentro da pendrive, tá? Então, eu vou fazer agora um segundo método. Mostrando pra vocês as duas maneiras de colocar dentro de uma pendrive. Uma é com a ferramenta da Microsoft. Essa que eu tô usando agora. Colocando direto na pendrive. Que foi aí que a gente fez antes, tá? Aí ele fez aquele processo. Chegou em 100%. Ele disse que concluiu. Só deu ok. Deu. Terminou, tá? Então, agora o próximo processo. Eu vou gravar uma ISO. E eu vou usar um programa à parte pra colocar ISO dentro da pendrive. E aí vocês vão acompanhar comigo agora. Vou só... Agora, ó. Agora aqui eu vou botar pra criar uma pendrive ou uma ISO. Avanço. Aqui eu desmarco. Coloco ambas. Eu avanço. Aqui, agora, eu vou pedir pra gravar uma ISO. Eu avanço. Ele vai me pedir aonde eu vou colocar. E eu tenho um arquivo aqui no meu HD do YouTube. Eu tenho um arquivo aqui de suporte. Windows. Vou largar aqui dentro, tá? Vou botar aqui Windows 10. Vou botar a data aqui, ó. 19.01.22. Pra mim saber a versão dele. E vou mandar salvar. Agora, vou aguardar aqui. Vou dar uma pausa. E já voltamos pra colocar lá dentro da pendrive juntos. Vou pausar agora. Então, grisada, assim, ó. O programinha que a gente vai baixar, tá? Depois que vocês terminarem de criar a mídia e... Não a mídia, né? Mas depois que vocês terminarem de fazer download da imagem ISO do Windows 10. Vocês vão baixar esse programinha aqui, ó. Vão escrever no Google. ISO to USB. E vocês vão ir no primeiro link aqui, ó. ISO to USB da própria empresa, né? Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de ir na própria empresa. Não gosto de insight de terceiros. Tem gente que gosta de usar também o Rufus. Que é esse segundo link aqui. Mas eu gosto do ISO to USB. Então, escolhe o ISO to USB. Pra vocês fazerem o download, tá? E aí vocês vão clicar aqui, ó. Download Now. Tá? Vocês vão clicar. E aí vão instalar ele. Ele vai abrir assim. ISO file. Como que vocês vão fazer pra colocar o arquivo ISO aqui. Aqui do ladinho direito é escrito Browse. Vocês vão clicar aqui no Browse. E ele vai abrir o Windows Explorer de vocês. Então, no meu caso, ele tá no meu HD do YouTube ali. E eu vou escolher uma versão do Windows 10 que eu tenho aqui 64 bits, tá? Eu fiz download também pelo site do Microsoft. Eu vou clicar aqui em abrir. O arquivinho já veio pra cá. E aqui eu vou colocar a pendrive, tá? Então, a minha pendrive aqui. Daqui é H. Na realidade eu vou até formatar essa pendrive. Vou formatar ela. Vou clicar aqui no botão direito. Gerenciar. Vou formatá-la direitinho porque ela tá mal formatada e ela tá com duas partições. Eu quero que ela fique só com uma. Então, eu vou vir aqui em gerenciamento de disco. Vou escolher aqui a unidade. É a última. Essa aqui. Então, eu vou excluir esse volume. E vou excluir esse volume dos 14 gigas também. E aí, depois, eu vou criar um volume só. Volume simples. Vou avançar aqui. Avancei. Vou até escrever aqui Windows 10, apesar de que ele formata depois, tá? Mas é só pra ter um nome. Agora vocês vão ver que vai sumir aqui, ó. Win to USB vai sumir. E ele vai aparecer de novo já com Windows 10. Uma nova unidade de armazenamento. Eu vou ter criado. Olha, ele já formatou. Então, colocou o Windows 10. Deixa eu fechar aqui. Ele deu uma crachadinha básica porque eu tô fazendo bastante coisa na máquina, né? Então, aqui no ISO 2 USB. Agora eu vou escolher. Vou dar um refresh. E aí eu vou escolher o drive. O drive não. Vou escolher a USB, tá? Aqui a unidade H, 14.54 giga. Escolhi aqui. Não mexo no resto, tá? Aqui é o nome que eu quero. Então, eu vou botar aqui. Windows 10. Aqui 64. Tá? Não deu. Então, tá. Aí ele fala aqui, ó. Bootable. Bootable. Only support Windows Bootable ISO. Então, para unidades bootáveis, né? O disco USB tem que ter somente uma partição e tal. Então, vou botar aqui que eu quero uma unidade bootável, tá? Então, e eu vou mandar queimar aqui. Burn. Ele diz aqui que ele vai formatar, né? Eu tinha falado para vocês que ele ia formatar mesmo assim. Sim. Agora ele está formatando. E depois vai colocar ISO aqui dentro. Vou dar mais uma pausa ali. Então, gurizada. Olha só. Está pronto já, tá? Então, quando ele termina ali, eu só cliquei em OK. E aqui já está a pendrive, ó. O nome que eu coloquei, Windows 10. Está ali o arquivinho de instalação. É uma pendrive bootável. Se eu clicar aqui, ele vai pedir para instalar o Windows. Tá? Então, está pronta a pendrivezinha bootável. Vou ejetar ela aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou ejetar ela aqui para mostrar para vocês, ó. Ó. Vou ejetar a pendrive. Ó, ela saiu daqui. Agora eu já posso tirar ela aqui. Ó. Está aqui a pendrivezinha. Tá? Então, pronto, gurizada. Agora já pode usar essa pendrive aqui para instalar o Windows 10 em qualquer computador que vocês queiram, tá? Ensinei os dois métodos, então. O método baixando direto do site da Microsoft, usando a ferramenta da Microsoft, que é a maneira, digamos, mais fácil. E tu coloca a ISO direto dentro da pendrive. E ensinei o segundo método, que é vocês colocando a ISO dentro do computador de vocês e depois colocando ela numa pendrive. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Escreve aí nos comentários aí se tu teve um dia alguma dificuldade para baixar uma pendrive, se esse vídeo foi útil para ti. Vamos conversando aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.